Gostoso? Gostoso? Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo soca, pedindo popa, pedindo tudo na sua chota Toma e toma e toma e toma e toma e toma para uma derraque Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo popa, pedindo soca, pedindo tudo na sua chota Isso, ela vai fazer o back aqui, ó Só salinho, só salinho Com licença aqui, descerna Ela vai fazer essa parte aqui, ali, ó Vai, minha filha Isso, vai Solta aí, solta aí Gostoso, gostoso Gostoso é você de quarto na minha cama Pedindo topa, pedindo saca, pedindo tudo na sua sua Ainda morro,ぎma Gosta, bosta Bota, bota Bota, 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 bota Só saliu, só saliu, só saliu, só saliu Já tá gostoso? 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 J.V. Grave, a qualidade do som voltou de novo Solta, pedindo porta, pedindo tudo na sua chachota Toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai Só saliu, só saliu, só saliu Chama o meu nome Isso, eu quero gostoso Chama o meu nome Ai vida Quando eu tava na sua bunda, você fala o que, moleque? Ah, gostoso E o murinho na costela, moleque Isso, gostoso é você de quatro na minha cama pedindo, bota pedindo, soca pedindo, bota pedindo Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo, bota pedindo, soca pedindo, bota pedindo Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo, bota pedindo, bota pedindo, bota pedindo, bota pedindo, bota pedindo Os todos vocês me importam na minha cama Pedindo, volta, pedindo, solta, pedindo, volta, pedindo